E estou aqui para convidar vocês para o riso da alhaça, está imperdível, dá só uma olhadinha Meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que, o que, ai Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não sinta pena, não, não Que agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Eu nunca quis seu coração, amor demais só dá problema, não, não Mas você pode ser então, um pedacinho do meu esquema, só um pedacinho Dia 20 de julho, teatro Maria Monteiro, espero por você Tchau